Música 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 Então aqui que eu quero, vou deixando a igreja velha Música Vou descer lá pra rodoviária Música Vou descer lá pra rodoviária Música O que eu queria mais fazer Era O que eu queria mais fazer Era Participar de uma missa Eu fiquei de Agora Participei da missa Agora vou ver Seu Os horários de ônibus Né Vamos ver Os horários De ônibus Tem aparecido, eu nunca passei por aqui Até perguntei pra moça Eu sei onde é a rodoviária é tudo Né Acendeu Acendeu a rodoviária é tudo Mas nunca passei por aqui Hoje eu estou passando Estou conhecendo o outro lado da parecida Que eu não conhecia Estou conhecendo o outro lado da parecida Estou conhecendo o outro lado da parecida Estou conhecendo o outro lado da parecida Mas o problema é É que o problema é O problema é Olha lá A igreja A conta da igreja É que eu gostei Da É A É A 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 Obrigado. Obrigado. Deve acelerar, mano. Fiz o que eu queria fazer, participei de uma missa, comunguei, coisa que eu fazia há um tempo, que eu não tenho um bravo, que eu não tenho um bravo, que eu tenho um bravo. E a minha missa. E a minha missa. E aí, eu vou fazer a área. E aí, eu vou fazer a área. Aqui é a rodoviária, olha lá, rodoviária, haha, conheço. Vamos ver, olha se tem bacana aqui, né? A feira tá daqui pra baixo, aqui pra baixo é a feira. A feira vai aí pra baixo. Vamos ver os bichinhos de São Paulo. A cabida. Bom dia. Bom dia. Tudo fechado, pô? E aqui? Estranho... Escadaria... Ai, Jesus! Aqui embaixo... Passando o barranco... Aqui tem uma igrejinha... Vou entrar ali, de jovem... A igreja dela... São Benedito... São Benedito... São Benedito... São Benedito... São Benedito... A energia do Renato... A igreja da igreja... Somo é uma igreja... São Benedito... São Benedito... Pai... Aqui... A CIDADE NO BRASIL Igreja de São Benidim Bom dia Igreja de São Benidim Bonitinho, né? Bem aqui pertinho da rodoviária Pertinho da rodoviária Pertinho da mala O que? Oh, aqui é um ó Meio da feira da Percida Muita, de repente não sai Veio a feira Não tá entendendo? Não, não Não, não Não, não Ele tem um louca Não, não Ele tem um louco Você se viu Pai, pai 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 Você é maravilhoso Vamos lá? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL